Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclama é você Só de imaginar, sinto frio e calor Acorrentado, tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado, nem quero saber Eu tô apaixonado, entregue ao prazer Tô querendo um contrato com seu coração Vitalício e fiel, sem desilusão Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, que eu vou te prender no meu corpo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá, que eu vou te prender no meu corpo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar, te amar Toda vez que o desejo me chama é você Toda vez que meu peito reclama é você Só de imaginar, sinto frio e calor Acorrentado, tô nas mãos desse amor Se está certo ou errado, nem quero saber Eu tô apaixonado, entregue ao prazer Tô querendo um contrato com seu coração Vitalício e fiel, sem desilusão Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, que eu vou te prender no meu corpo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Viver pra te amar Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Não enriquece a nossa saída Um atalho pra felicidade, pra eternidade Vem cá, que eu vou te prender no meu corpo E assim te provar que eu te adoro Só quero poder te abraçar Vem cá, não sai nunca mais da minha vida Alô galera, nós somos o grupo São Bahia! E também estamos ligadinho no radiomania.com.br Desde São Bahia! E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto